Fala família, estou de volta a casa Tudo bom meu velho? Tudo beleza, e aí pessoal? Vocês lembram desse cara aqui? Pois é, estou aqui na Mega Motos Aqui ó E esse aqui é o Pablo E aí meu velho? Pra quem não me conhece, eu sou aqui da Mega Motos Tô de volta hein fi Tô de volta, tamo de volta Nós estamos num período separado mas Tamo de volta, vim aqui bater um papo com eles E acabamos fechando o negócio E eu acabei de sair da sala De reunião, e eu falei pro Pablo Assim, cara, eu não quero Que você me mostre nada, eu vou gravar E vou reagir com o pessoal Eu quero ter essa mesma reação Que vocês vão ter agora Olhando aí os produtos da Mega Motos Tem muita novidade aí viu tio Muita coisa que quando você ver Você vai adorar Então vamos lá, me mostra aí Eu já Eu já perguntei pra vocês Da Jeff 150 Jeff tá chegando aí viu Já fizemos pedido, acabamos de fazer a compra E aí vai chegar Já aí especial Pra tá inaugurando aí Mas vai chegar com aquele, você sabe dizer Se vai chegar com aquele preço sugerido Ou se ainda vai ter alguma modificação de preço Rapaz assim ó, a gente trabalha Desde sempre, desde quando a gente começou Lá no passado, em 2019 A parceria Preço público sugerido do site Mais frete e imposto Nada mais, a gente nunca vai ser Entre essas lojas que Quer ganhar em cima do imposto, quer ganhar em cima do frete Não é com a gente É isso que é legal né Que a gente tava falando lá no escritório Na reunião E que eu fiquei surpreso E você até, você repetiu isso Vocês usam então a prática Vocês praticam então o preço sugerido do site Vocês colocam o valor do frete e o valor de imposto Positivo É isso É isso Então, se a Shinerai Ou a Dafra Anunciarem o preço sugerido X Vocês vão cobrar o frete e o imposto Que é o ICMS Exatamente Tá bom Vai ser Muito interessante galera Então, segura aí Acompanha aí que vocês vão ver Muita coisa legal Fica a vontade aí Paulo Vai mostrando aí Vamos lá O lançamento que Tava todo mundo esperando Já tá aqui na cara Que é a nova Shinerai Electric SH-E-S Ah, SH-E-S SH? SH-E-S SH-E, né E ela vem Só me fala aí De potência Bateria Tudo mais Vamos lá 3.000W de potência Autonomia De até 80km Então Depende muito Do peso da pessoa De como ela roda Tem compartimento Pra segunda bateria Velocidade máxima De 90km por hora E Tem uma pronta entrega Pronta entrega? Pronta entrega Se você quiser levar isso aqui Agora pode levar Peraí, peraí, peraí Vamos lá Vamos lá Tem marca Que não entrega Por menos de Seis meses Vocês estão Aqui não existe isso aqui não Não sei se é isso Aqui você compra e leva Você compra hoje Daqui a 2, 3 dias Tá na sua mão Você pode vir aqui pegar Tá Qual a velocidade máxima mesmo? Velocidade máxima de 90km Autonomia Depende da pessoa Depende do peso Da tocada Qual a autonomia dessa moto? Autonomia com uma bateria de 80km Com a segunda bateria até 150km Molecão, cara Agora Tá, vamos agora ao dolorido Preço Preço 19,990 Com uma bateria? Com uma bateria Com duas baterias Com duas baterias A bateria tá 5,990 E aí você acrescenta Então vai dar O preço da bateria Vai ficar em torno de 24 25 mil 25 mil, né? 25 mil reais De novo, a bateria tá quanto? Bateria 5,990 E a moto? A moto 19,990 Certo Certo Então vai dar 26 mil 26 mil com duas baterias É Vermelha Azul Tem até um azul ali, ó Olha lá Ah, tá aqui, ó Cara, pronta entrega É isso mesmo, cara Pronta entrega Essa eu não conhecia não, galera Não conhecia Tá legal Motor na roda traseira, pessoal 3 mil watts Vem com freio CBS Ó Isso aqui é uma visão rápida Porque depois eu venho aqui Na MegaMotos Eu venho mostrar tudo com calma Vou mostrar tudo em detalhes pra vocês Tudo em novidade, né? É a outra É ali Bora, vamos ver ali Essa é a chave da outra Vem alarme, tá? Tá ligado Tá aqui, ó Três níveis de velocidade Vem com marcha ré É o que o pessoal na verdade É o basicão mesmo que tá vindo nas motos elétricas Mas assim, o que me impressionou é a pronta entrega Pronta entrega Pronta entrega mesmo Pronta entrega Porque o pessoal tá aguardando aí quase um ano pra receber a moto da concorrente, né? É Tá, vamos ver as outras aqui Eu tenho uma coisa aqui que eu tava assistindo no seu canal É uma moto que você vai adorar É, cara Eu acho que... Eu sei qual é Eu já tô de olho ali querendo olhar A galera pode Ou pra trabalho Só as palavras Ou pra trabalho Pra quem gosta de moto Que é customizar Exatamente Eu tenho ela aqui Caraca, velho Olha isso aqui, gente E eu adorei essa cor, velho Chega pra frente aí, Paulo Caraca, velho Você tá doido, meu irmão Olha que coisinha linda, gente Essa é a Worker, gente Putz, grilo A pronta entrega também, tá? Que linda Que linda Pintura fosca Gente, que coisinha linda essa moto É muito mais bonita, pessoalmente, do que nas fotos, cara Muito legal E tem novidade, né? Você quer falar logo a novidade? Vamos lá Ouvi muito vídeo aí da galera falando mal Que a Worker era dura Que tinha problema de frenagem Gente, isso é passado Coisa do passado Ela veio já com as melhorias Então, já tem um sistema de freio CVS Com freio a disco na dianteira Suspensão já foi alterada Já tá melhor Tanto a suspensão dianteira Quanto a traseira Pessoal que falava que tava com problema de carburação Às vezes tava difícil de ligar Também já tá com o carburador melhor Gente, o único problema que existia Já não existe mais E um detalhe importante É que Um dos pedidos que eu fiz pra eles É que eu quero testar Eu quero testar a moto Falei, cara Eu quero ter a prova real Eu quero ter a prova real Então eu pedi essa moto Eu quero ficar com essa moto um tempo Eu quero testar Eu quero mostrar pra vocês Se realmente essa moto ganha pra ser Vamos fazer o seguinte Deixa os seus escolhos Eu escolhi a W Ó, e a cor também Vamos ver Então, pessoal Nessa cor E tem um vou trazer pra aqui Vamos mostrar aqui, ó Tem essa aqui Vocês vão escolher Qual a cor aí Que vocês acham que eu devo testar Se essa aqui Eu achei essa linda, gente Você tá doido Tá linda demais Essa moto Linda, linda, linda Peraí que o Pablo vai mostrar a preta Aqui, ó A frente Cara, é muito lindinha É muito lindinha A gente que gosta de moto Com cara de moto Ainda mais com esse banco E essa preta Caraca, olha o banco caramelo, gente Eu sei que tá escuro Mas depois eu venho pra cá de novo Eu venho pra cá de novo Vou mostrar pra vocês Com mais claridade Tá? Foi Melhorou, melhorou Mas é porque eu tô empolgado, cara A preta é linda, gente Também Banco caramelo, ó Cara, olha Olha o banco Aquela ali O banco é preto, né? Diferente, né? Se você chegar pra mim Pablo, eu quero ela com banco Tira o banco agora e bota o ar Entendi Caraca, velho Muito legal Então vocês escolhem Vocês querem que eu teste a preta Ou a prata Cinza, né? Vocês vão escolher Cinza fosco Cinza fosco e preto fosco E eu vou mostrar pra vocês na real, tá? Vou dar real mesmo Vou fazer teste Foi um dos pedidos que eu fiz aqui Tanto pro Cláudio Quanto pro Pablo É que a gente vai testar as motos, tá? Então eu vou testar Eu fiz já teste Já fui na Jet Falando Me mostra a Jet Que eu testei Que eu testei O modelo foi a O modelo que eu testou Foi a Jet Mais Essa Jet Mais Hoje não tem mais Ela já foi solicitada Pra uma versão melhor Vocês tem aqui Que é a Jet 2X Não, não tem uma Jet 2X Mas eu tenho um outro lançamento Da Shinarai aqui Então vai, mostra aí Vamos ver Essa aqui é muito comum, viu? É uma cinquantinha Tour É a Ray 50 Tour Com esse acabamento aqui Caramelo Caraca, velho Isso aqui que tá chamando a atenção na galera, né? Esse acabamento aqui, né? Esse bege Marrom Eu até postei um vídeo no Instagram A galera tá adorando Qual o diferencial dessa Ray aqui? Vamos lá Primeiro a estética Que já De cara O pessoal já vê que Realmente é muito bonita A motorização Por ela ser uma moto turbo Então ela tem uma potência maior Atinge uma velocidade maior E mantém a mesma Questão da Economia Entendi Então é uma moto aí que você vai fazer Tranquilamente aí Na casa dos cinquenta carrinhos É muito bonito Então Feito O espaço interno Olha que interessante Os piscas são integrados, né? Integrados No farol Já tem o bagageiro Então Você já leva Só compra o baú e instala Qual a cilindrada dela? A cilindrada dela é cinquantinha Cinquantinha, né? Cinquantinha agora Ela é uma cinquantinha turbo Então ela é mais forte Que a jet tradicional Galera Turbo O que o Paulo tá dizendo Que ela não tem Não é que ela tem um turbo Uma turbinada É que é um turbo Que ela é mais forte Mais forte Não é que ela tem Uma turbina mesmo Mas é É Realmente a Shinerai Ela usa esse termo Pra dizer que a moto É mais forte Tá bom? Mas ela Comparado àquela outra Que eu testei Ela é bem mais forte Não é isso? É bem mais forte Qual a outra? Não, fala aí Essa Você sabe que eu gosto Pra caramba das jet Só que a Ray Ela é mais forte Do que a jet Não é isso? Pra quem sabe A jet na verdade Essa aqui é mais forte Do que essa, tá? Marca só cinquenta por hora Mas passa dos cinquenta, né? Todo mundo que tem já sabe E a mecânica É aquela mecânica Que a gente sabe Que a gente acha Em qualquer lugar É criável E assim Peça hoje Pra cliente de Shinerai E cliente da Afra Não é mais problema Você pode comprar com a gente Online No nosso site E aí você escolhe a peça Que tá precisando Vai lá digita Escolhe a peça Recebe nosso contato Então pra qualquer lugar do Brasil Inclusive vou colocar o site aí Na descrição Tem o cupom Você quer criar logo o cupom de desconto? Vamos criar agora Você não vai pensar agora? Vai, fala aí Vamos botar assim então Chico10 Pronto Chico10 E você vai dar Esse cupom vai dar o que? 10% de desconto Fechou de bola Fechou Então vou colocar o cupom Chico10 Você que tem uma Shinerai Uma SHINERAY Você vai poder Ter 10% de desconto Na loja aqui da Megamotos Não, não É tudo Shinerai e Dafra Só no caso de peças Pô legal, cara Shinerai ou Dafra Ou Dafra Ou Dafra Qual a outra que você quer mostrar aqui? Fica à vontade Essa aqui qual é? Essa é a mesma Ray Ah, é a mesma Só que na cor vermelha E essa aqui com acabamento preto Eu gostei dessa também Gostei Gostei dessa também A gente tem a nossa linha de 4 ciclos Tem a CFMotos, né? Tem a CFMotos A gente tem também a parte de elétricos da Shinerai A linha toda de brinquedos, de mobilidade urbana Sim Cara, isso aqui é magnífico A CFMotos A gente sabe da qualidade Inclusive eu lembro quando a gente Alguns anos atrás A gente fez um vídeo desse quadriciclo Que vontade de ter um troço desse pra andar na cidade Mas não pode, gente Não pode Deixa eu só mostrar ali os scooters da Maxi Scooter da Dafra Minha querida Sitcom Que eu guardo ótimas lembranças Tudo bom? Eu guardo ótimas lembranças da Sitcom Essa aqui é ABS ou CBS? Essa é CBS A Sitcom ABS é a HD, né? O modelo diferente Entendi E aqui a Maxi em 400 É Eu estou sem duas motos da Dafra hoje na casa Que é a Crucin e a Sitcom HD E só para a gente fechar, Pablo Todas aquelas novidades Ah, não, peraí Calma Deixa eu mostrar ali A cereja do bolo, cara NH 190 E a Porsche TR200 Como é que eu não ia mostrar essas motos, cara? Você está doido? Está aqui, ó Cereja do bolo Maravilhosas Pronta entrega, viu? Pronta entrega também Pronta entrega E, Pablo A Dafra anunciou no salão de Interlagos Salão, não Eventual de Interlagos Algumas motos Alguns lançamentos NH300 Apache com ABS Uma possível Apache 160 Eu sei que vocês estão também na expectativa Assim como eu estou na expectativa Eu não quero que você dê prazo, data Mas qual a expectativa pra 2023 vocês vendendo o Dafra aqui? Sendo bem sincero, como eu sempre fui, né O que a Dafra anunciou Era que seria a previsão de começar a venda em março de 2023 Então, eu acredito, né Chegando na loja pra vender a partir de maio Por quê? Quando ela libera a venda Aí vai ter a liberação de produção Até chegar de Manaus pra cá Eu acho que dois meses Então, maio de 2023 A gente já deva estar Pelo menos eu estou torcendo por isso Assim como vocês E já tem disponível pra venda E vai ser um ano bom pra Dafra Se eles lançarem tudo isso E tá aqui, gente De volta a casa Fico muito feliz De voltar a Mega Motos E tá aqui Moto elétrica pronta entrega Pronta entrega Moto elétrica pronta entrega Fiquei impressionado agora Porque tem marca que não consegue entregar Com menos de seis meses E essas duas excelentes motos aí Que vocês sabem Que eu recomendo bastante O meu amigo Biomotoca Que tem um NH190 Que pra mim é referência Porque ele aprova essa moto Ele tem Eu quero testar também Um dia se tiver oportunidade E a Apache RTR Que eu já testei E vou fazer Um vídeo com o Carlos Sim Ele já tá aqui 60 mil quilômetros pra dele É a mesma moto Então a gente vai bater um papo Com o Carlos Que trabalha aqui Ele fez Ele cedeu a moto dele Pra fazer teste Eu vou mostrar pra vocês Se ele tapei da vida com a moto Se ele achou ruim Ou se ele tá satisfeito Não, não Ele já tá falando Que ele já quer quando Lançar a nova Ele já quer comprar a nova Agora ele tá satisfeito, cara Mas eu vou fazer tudo isso com vocês Vou mostrar Que legal, Pavo Que legal voltar pra casa Sempre bom E tô muito feliz, gente Tá aqui, ó E o pessoal até de fora da Bahia Que eu lembro que a gente conseguiu fazer Venda pra gente de fora da Bahia Você lembra? Eu lembro A gente vendeu pra Santa Catarina E tinha uma concessionária lá Mas a menina... Foi uma Horizon? Não, não foi? Exatamente A gente já vendeu pro Rio de Janeiro Sessão de jogo Pra Fortaleza Natal E até pra... Tocantins Olha que legal Tocantins Então, quando eu falo pra vocês Que esses caras aqui Eles tem negócios Tem jogo Pra negociar preço O mais que esteja apertado Porque tá mesmo que os caras Eles praticam preço de Cinderela, gente É preço de site Não, gente O Chinerai tem moto Que eu tô vendendo mais barato Que o PPS Porque eu ainda tenho aqui na casa E a ideia da gente Não é ficar lucrando em cima Do cliente o tempo todo Claro, a empresa precisa ter lucro Mas de forma justa E é isso que eu acho legal Então, vai ter negócio Você que mora em outro estado Que não tem na sua cidade A pronta entrega Uma moto da Dafra Uma moto da Chinerai O pessoal da Megamotos Entrega pro Brasil inteiro Tá garantido Porque a gente já foi parceiro E eles faziam isso Então agora melhorou ainda, né? Melhor ainda Vocês conseguiram ampliar o line-up de motos A loja tá diferente Vocês estão com mais produto aqui Mais produto Tô feliz com isso Temos lojas também em Salvador Lá na Dois Leões Colado com a Honda Literalmente do lado da Honda Do Dois Leões Ali na Baixa de Quintas E tem uma loja no Mercantil Rodrigues Lá na Calçada Então, de novo De volta a casa Meu novo, velho e antigo Mas novo Patrocinador Megamotos Bahia Tá bom? Valeu! Valeu, pessoal Beijão, pessoal Se quiserem entrar em contato Vou deixar aqui na descrição Valeu! Valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!